Hummm, impossível não repetir esse pãozinho. Ei gente, Closa do Youtube, tudo certo? Hoje é dia desse pãozinho aqui. Ele é perfeito, eu duvido que você vai comer só um. Então chega de blá 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 e vamos pra receita. Primeiramente, higienize, show, germes. Adicione a farinha de trigo, pode usar outro recipiente também. Pode fazer metade da receita, eu não coloco toda a farinha de uma vez só. Essa é a farinha que eu gosto de usar, mas pode usar o que você quiser. Faça um buraquinho na farinha de trigo para adicionar os outros ingredientes. Adicione o açúcar, pode usar o que você quiser. Lembrando que as medidas estão na descrição do vídeo. Adicione o sal. O fermento para pão que eu uso é esse, ele já contém melhorador de farinha. Que deixa a farinha com a qualidade melhor. Adicione o fermento. Ele não pode ficar em contato com o sal por muito tempo. Adicione o óleo. Eu gosto de girassol ou milho. E mistura. Como é que eu vou apertar o botão agora? Então, vai incorporando os ingredientes. Fica uma meleca mesmo, bem nojento. Mas vai dar certo no final. A água da receita, adicione aos poucos. Se você vive em um lugar frio, pode ser água morna. Mas não fervendo, hein? Pode ser que seja necessário que você adicione mais água. Por isso, é importante adicionar aos poucos. Que aí você adiciona só o necessário. Se você faz diferente, parabéns. Não perguntei. Brincadeira. Diz aí nos comentários como é que você faz. Sugestão é sempre bem-vinda. Então fique nesse processo de amassar pãozinho, igual os gatos fazem. E adicionar água aos poucos, até incorporar tudo. Sim, tem que sovar. Não fique choramingando. Pense em alguém que você não é muito fã. Ou coloca quem vai comer pra te ajudar. No começo fica tudo melequento. Gruda tudo. Dá raiva. Dá vontade de desistir. Mas continua que a intenção é sovar a massa até ela descolar da mão. Lembra que eu não coloquei toda a farinha. Sim, agora eu vou adicionando ela aos poucos. E vou incorporando a massa. Por isso que não coloca tudo de uma vez só. E vai sovando. Agora o caminho é ir sovando, adicionando água aos poucos. E farinha se necessário. A intenção é que a massa não colhe na sua mão. Então força nesse muque e vai sovando até chegar nesse ponto. Coloca o marido pra ajudar, quem vai comer, os filhos. Porque o resultado vale a pena. Quando a massa não colar mais na sua mão, é o ponto certo. Coloque em um recipiente fechado e leve pra descansar. Você pode usar a massa do pão que você quiser. É só pegar uma parte dela e fritar. Qualquer receita, se você não sabe fazer pão, tem preguiça, não sabe sovar. Pega um pouquinho da massa de pão que alguém faz e frita. Porque fica perfeito. Sério. Deixe a massa descansar até dobrar de tamanho. Se o dia estiver mais calor, vai ser mais rápido. Pegue uma porção pequena da massa. Passa a faca nela. Te corto. E molde ela. Você pode usar o rolinho. Eu uso a mão porque não tenho rolo. E vá pressionando assim com a palma da mão. E puxando para as laterais com os dedos. Não deixe numa espessura muito grossa. E nem muito fina. Eu recomendo que você faça a porção que você vai consumir. Porque ele fica perfeito na hora. Olha só como é que fica. Que gracinha. Você pode mudar ele tanto com o rolo, com as mãos. Faça numa espessura média. Não muito fino e não muito grosso. Que vai ser sucesso. Hora de fritar. Tome cuidado nessa hora. Frite de preferência no óleo de milho ou girassol. E use um garfo assim. Para ir pressionando. Não precisa pressionar o tempo inteiro. Caso forme bolhas. Aí você dá uma pressionadinha. Fui bem burro. Deveria ter usado uma panela mais alta. Quando a borda estiver ficando amarelada. Você enfia o garfo. E vira para fritar do outro lado. Quando estiver douradinho. Tire do óleo. Deixe escorrer bem. Então coloque em um papel toalha. E eu gosto de usar outro. Para apertar um pouquinho. Para tirar a banha dele. Então repita esse processo. De fazer o pãozinho. Fritar. Colocar no papel toalha. Até finalizar toda a sua massa. Com cuidado. Aproveita. Deixe um like para o vídeo. Por gentileza. Isso faz com que ele chegue para mais pessoas. E possibilite que eu continue gravando novas receitas. Essa receita é perfeita. Para você reunir quem você ama. Fazer e já consumir logo em seguida. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.